Daqui a pouco, com essa política de ajuste fiscal, vai ser mais interessante fechar as Forças Armadas e entregar a defesa do interesse nacional brasileiro à Boeing, ou melhor, ao Pentágono. Não, à Boeing, porque a Boeing trabalha para o Pentágono, o Ministério da Defesa americano. O Brasil vende a Embraer à Boeing e os militares, nada. O Brasil entrega os códigos do caça-gripen, que iam defender o pressal, entrega os códigos à Boeing e os militares, nada. A Boeing é uma empresa do Pentágono, o Ministério da Guerra dos Estados Unidos. E os militares brasileiros, nada. O Pedro Malamparenti vendeu parte do pressal, sem licitação aos estrangeiros, e os militares, nada. O Moro entregou aos estrangeiros as empresas brasileiras de engenharia pesada, como a Odebrecht, e os militares, nada. A Odebrecht trabalhava na construção do submarino nuclear brasileiro, e os militares, nada. O Ministério da Defesa convidou os americanos para fazer exercícios na Amazônia, que era brasileira. E os militares, nada. O ministro da Fazenda quer acabar com a Golden Share, a ação que o Estado controla numa empresa estatal estratégica. E os militares, nada. Sem Golden Share, vão acabar de vender a Vale do Rio Doce a preço de banana, banana amassada. E os militares, nada. O governo entrega a base de Alcântara, no Maranhão, para os americanos lançarem os seus foguetes. Os brasileiros não podem nem chegar perto. E os militares, nada. Parece que os militares brasileiros saíram do regime autoritário e sofreram uma lavagem cerebral. Foram lobotomizados. E como não podem, teoricamente, mais se envolver em política, resolveram tirar o corpo fora de tudo e passaram a ser, olimpicamente, entreguistas. Estão fora. Não se envolvem. Daqui a pouco um liberal desses vai dizer assim Ué, vamos fechar as Forças Armadas Brasileiras e entregar logo ao Pentágono. Não é essa a ideia central do Fernando Henrique? Está na hora de intervir nos currículos das escolas militares. As escolas militares não podem ser segregadas do Brasil. Viver para si mesmas na sua própria lógica. Elas têm que servir ao Brasil. É preciso submeter as Forças Armadas ao interesse nacional brasileiro. Para chegar a quatro estrelas, o oficial tem que ter estudado. Celso Furtado Barbosa Lima Sobrinho Monteiro Nobato Alberto Pasqualini José Bonifácio Horta Barbosa Estilac Leal E mais importante ainda Nenhum brasileiro poderia chegar a general sem que soubesse de cor a carta-testamento de Vargas. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia ao trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar. A onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Lutei contra a espolhação do Brasil. Lutei contra a espolhação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história. E aí E aí E aí E aí E aí